Quantas coisas você deixou de conquistar na vida por causa dos outros ou por causa de uma situação que você não foi muito favorecido no passado? Por exemplo, falta de estudo, falta de oportunidade... Diz aí, eu tenho uma coisa bem séria pra falar pra você. Presta atenção nesse vídeo. Salve motocas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o André Martins e esse é o meu canal Motoca 071. Se você não é inscrito, já se inscreva. Se você quiser ser membro do canal, seja muito bem-vindo à nossa família. Se tem uma coisa que todo mundo já fez, faz ou vai fazer e nem se dá conta, é colocar a culpa nos outros. Isso é normal, é do ser humano. Mas tá errado, vamos mudar isso aí hoje. A gente coloca a culpa nas outras pessoas ou em outras coisas ou em situações, porque isso faz bem pra gente. Eu vou dar um exemplo. Um cara que não consegue um bom emprego, porque ele nunca teve chance de estudar em boas escolas. Então ele não teve uma boa educação, o que complica a situação dele hoje. E aí, é muito fácil. Ele vai botar a culpa de não conseguir um bom emprego no passado dele por não ter tido uma boa educação. Deixa eu sair daqui, velho, porque ficar atrás desses monte de carro aqui não é uma boa, não. E eu não tô aqui diminuindo o que ele teve no passado. Mas pra ele é mais cômodo botar a culpa no passado, no que aconteceu lá atrás com ele. E ficar bem com ele mesmo, e ficar bem perante todo mundo, que todo mundo vai ficar com dó dele. Coitado, não pôde estudar. Tadinho dele. E ele vai ficar, pô, eu não consigo porque eu não tive o estudo quando eu era criança. É por isso que eu tô assim hoje. Isso é muito cômodo. Não é bom, mas é cômodo. A situação dele, ele não tá feliz, mas é cômodo. É muito mais fácil ele fazer isso e acalmar a consciência dele. E ter a atenção das outras pessoas por uma dificuldade do passado. Do que ele falar, pô, vou correr atrás desse prejuízo. Eu tenho consciência de que eu não tô tendo um bom emprego por conta de uma deficiência minha no passado, dos estudos. Por que que eu não, em vez de colocar a culpa no que aconteceu lá atrás, eu não vou estudar de novo, não vou fazer um curso, não vou me especializar em alguma coisa. Não vou pegar o período que eu tenho livre, o dinheiro, o pouquinho de dinheiro que me sobra e vou correr atrás de me especializar e de suprir essa carência que eu não tive, suprir essa carência que o passado me deixou. Lógico que é muito mais cômodo você botar a culpa sempre em alguém, sempre em alguma coisa. É muito mais cômodo. Independente da sua realidade, você sempre vai poder mudar. Mas a gente não quer. A gente não tá feliz com a situação, mas a gente se consola colocando a culpa em alguma coisa ou em alguém. E isso deixa a gente tranquilo, fala, pô, eu posso tá nessa situação que eu tô. Eu tenho meus motivos de tá assim. Quem nunca ouviu alguém falar, pô, você não sabe o que eu passei, por isso que eu sou assim hoje. Você não sabe o que é ser pobre. Você não sabe o que é não ter pai. Você não sabe o que é não ter não sei o que. Você não sabe como é difícil. Tudo bem, a gente não sabe mesmo. Mas o que a gente sabe é o seguinte. O que aconteceu lá atrás não pode conduzir minha vida hoje. Porque eu posso mudar, sim, qualquer situação. Eu vou dar um exemplo. Bem prático pra vocês. Até hoje eu não fiz minha viagem pra Patagônia de moto. E eu falo isso pra vocês, mas eu também faço isso. Mas eu tô estudando, tô aprendendo algumas coisas. E isso tá fazendo com que eu cresça como pessoa. Por isso que eu tô falando aqui pra vocês. Eu sou sempre muito sincero no que eu falo. Tanto dos perrengues que eu passo pessoalmente, quanto das minhas motos. Aqui é tudo muito claro. Eu sempre coloquei a culpa de não fazer essa viagem nas coisas. Ah, é porque eu não tenho moto boa pra isso. A moto que eu tenho não dá pra fazer. Aí quando eu tenho uma moto boa. Ah, é porque eu não tenho dinheiro pra fazer essa viagem. Porque a minha moto consome muito. Ah, eu não vou fazer essa viagem porque... A Giovana não vai ter férias. Eu vou ter que viajar sozinho. Não quero deixar ela sozinha. Então você percebe como que eu tô jogando sempre a culpa em alguém. Quando na verdade, a única real... O único real motivo de eu não ter feito essa viagem é porque... Provavelmente eu tô com medo de fazer essa viagem. Essa é a grande realidade. E aí, eu não quero conviver com essa realidade de ter medo de fazer essa viagem sozinho. Então eu jogo isso nos outros. Porque daí eu me acalmo. Eu não preciso lidar com essa frustração minha, com esse medo meu que eu tô tendo. No momento de algumas coisas. E aí se eu parar pra pensar, eu consigo identificar quais são esses medos. Ah, eu tenho medo de um exemplo. De não dar um problema na moto no meio do caminho. Eu não consegui resolver. Eu tenho que abortar a viagem por causa disso. Mas todos esses medos têm uma solução. Tem como eu resolver. Mas eu acho mais fácil colocar a culpa em alguém. É mais confortável. E eu fico bem comigo mesmo. E dou uma desculpa pro mundo inteiro. De que eu não tô fazendo uma coisa porque eu sou uma vítima. E isso faz bem pra mim porque eu não preciso lidar com os medos. Eu não preciso ir lá e fazer um curso de mecânica. Pra aprender a mexer na minha moto. Eu não preciso gastar horas e horas e horas. Atrás de um computador fazendo um planejamento pra minha viagem. Eu não preciso deixar de sair. Deixar de comer fora. Deixar de ir pros bailão. Pra guardar dinheiro pra viagem. Eu não preciso fazer nada disso. Eu posso continuar com a minha vida confortável. Não fazer a viagem. Escolher não fazer a viagem. E pôr a culpa ainda no outro. É muito cômodo. Então se você tem essa mania de jogar a culpa nos outros. Ou em situações do passado. Ou... Cara, para com isso. Isso tudo você faz porque é bom pra você. Você tá fazendo isso porque é cômodo pra você. Você não quer sair do teu conforto. E mudar essa situação. E aí você inventa esse monte de desculpas. Joga, distribui a culpa pra galera. Pra você ficar de boa. Então para já com isso, meu amigo. Para já com isso. Vamos consertar isso aí. Se você tá com problema. A única pessoa que se preocupa com esse problema é você. E a única pessoa que pode resolver esse problema é você. Agora vocês já tem um pouquinho mais de consciência sobre isso. Para pra pensar sobre isso. E ver se não tem fundamento isso que eu tô falando. Isso não é teoria minha não, tá gente? Beleza? Um abraço, um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma